Nosso Senhor Quem está feliz com Jesus? Vamos lá, tecladista, dá lugar Espírito Santo Espírito Santo Olhe por mim Leve pra Deus Por aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Eu necessito Mas não consigo Me ajude Nas minhas trapezas Não sei como Resumir Espírito Santo Vem orar por mim Vem vencer por mim Todas as coisas Comem ao meu bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou gravando Estou perdendo Só gostando Estou sentindo Meu coração Está perdendo Mas o meu calor Está subindo Aleluia Ele está aqui Ele está aqui Para te abençoar Ele está aqui Para te encher Todas as coisas Aleluia Todas as coisas Comprar o meu bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou gravando É sorte Estou perdendo Só é sabedoria Estou sentindo Meu coração Estou bendendo Estou Amém Está perdendo Esso Amém 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 Está subindo Ele está aqui Todas as coisas Fouveram Juntamente Para o bem daqueles que amaram E a gente acredita que Deus vai fazer milagres Hoje é noite Hoje é noite do teu milagre Número 13 Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Nos corações Não há o que entender Embora o medo Exista em nós Mas a fé Nos faz mover Montanhas Com poder Pode o milagre Para regir Acontecer Quanto você Acreditar A esperança Sentir E quem jamais Irá matar Depende Só Se não Se não Viver Se não Se não Viver Posso Posso explicar O que O coração De alguém Sente Enquanto Enquanto A paz e a fé pra vir além Pode o milagre enfim Acontecer Quanto você acreditar A esperança em ti Ninguém jamais Irá manter Temer de sol Nem mais Aleluia Aleluia A corrente em ti Para vencer O que está do reino É só abrir o coração E ensina O que é melhor Ouça-nos A voz que diz O que é melhor 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 O que é melhor